No São Paulo da sorte, a felicidade é certa! Confira os sortudos do último domingo! O primeiro prêmio, R$ 8.000, saiu para José Alves Vieira. Já o segundo prêmio, uma moto Honda NXR 160 no valor líquido de R$ 15.500, foi para Lenivaldo Maurício Gonçalves. O terceiro prêmio, um Renault Kui de zero quilômetro, foi dividido entre Gladys Nasser Garcia, Elson Inácio de Carvalho e Cláudia Alves do Nascimento. Cada um levou o valor líquido de R$ 12.833,33. E o incrível quarto prêmio, uma Fiat Strada Endurance, mais R$ 10.000, saiu dividido para Juarez Januário da Silva e Sônia Maria Pires Batista. Cada um levou o valor líquido de R$ 44.000, além de 30 ganhadores no giro da sorte. Adquira você também o seu título pelo aplicativo, site, Telegram, Facebook e nos pontos de revenda espalhados pela capital. São Paulo da Sorte, sua felicidade é aqui!